Música Começando a filmagem já dentro do apartamento, cozinha, todo integrado aqui com a sala O pessoal tá visitando o apartamento aqui agora Olha que luxo essa reforma, todo detalhe de iluminação que valoriza bastante o ambiente, né? Muitos tons de madeira, né? Essa é a entrada de social e tem a entrada de serviço ali atrás, depois eu mostro pra vocês Mesa de jantar Aqui nós temos esse aparador com as taças, as decorações Essa parte, a sala onde está, o sofá Na varanda foi integrada aqui, foi feito fechamento de vidro, que abre por completo, tá? Aqui, ó, nós temos a área gourmet Que é uma cortina aqui, ó Uma área gourmet é diferente por um marco, nessa vista muito bonita aqui de Guaraparete Esses ripados, assim, tão muito alto nessa decoração de apartamentos, de imóveis em geral, né? Tanto aqui, quanto aqui, ó Dá um efeito interessante Um apartamento Bobilha fixa, boa Fregobazinho bacana também, bem bacana Churrasqueira aqui Esse é a área íntima do apartamento, ó Detalhe pra iluminação Sangre invertida Com luz indireta Ih, eu tô apanhando aqui dos disjuntores Peraí, é pronto Liguei Aqui, ó O pulso dos quartos O porcelanato imitando madeira, né? Uma mobília fixa aqui, branquinha Um painel Instalação pro ar-condicionado split Essa janela dá na varanda Que tem no bisso do mar Que é a varanda gourmet, tá? Seguindo Aqui nós temos o banheiro social Também o porcelanato imitando madeira E aqui um branco Essa é a suíte Tem um espelho aqui Que deu uma sensação bem gostosa No ambiente Com amplitude, né? Um armário fixo planejado ali Com os nichos Tem um painel de frente pra cama Uma TV grande A cama de casal E aqui é o banheiro Que atende a suíte, né? Aqui nós temos uma Espaço, né? Pra maquiar Pra utilizar algum Produto aqui E a suíte tem essa varandinha Exclusiva Aqui, né? Inclusive tá com umas máquinas de ar-condicionado ali Falta apresentar O último quarto O último quarto Terceiro quarto Ar-condicionado Painel Cama Mobília fixa O pessoal já tá saindo aqui Pra liberar o apartamento Voltando na cozinha Que é um charme, né? Aqui Geladeira Tem toda essa mobília fixa aqui também, ó Aqui nós temos essa porta Que isola os ambientes, né? Ela toda vazada Enripado também E aqui a área de serviço E uma dependência aqui Esse é o vídeo desse apartamento Esse é o vídeo E aí O E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma